Salve, salve, amantes do basquetebol! Eu sou o Paris e você está aqui no S-Purban Hoops! Mano, semana, final de semana do All-Star Game aí, passou na NBA, foram momentos especiais e sensacionais E vou, não, mano, não tem como, né, mano? O canal de basquete tem que trazer o All-Star Game aqui pra vocês Vamos falar só de All-Star Game essa semana No dia de hoje a gente vai trazer os melhores momentos do jogo, mano, do jogo principal ali Aqui tem Lebron, Tim Lebron, Tim Giannis, Antetou, Compo e todas as outras estrelas da NBA que estavam lá pra dar um show de bola ali Jogo maroto, jogo na moralzinha, mas foi show, mano, vocês vão acompanhar comigo aqui Mas antes, rápido, peço like no vídeo, se é novo por aqui, se inscreve e vamos curtir, mano, vamos curtir Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, deixa o like E agora vamos curtir de bola aqui, vamos ver o jogo, como é que foi, sensacional, bora lá Começando pra vocês aqui, ó, o Iti Lebron, Tim Giannis, mano, All-Star Game 2019 lá em Charlotte Esse time tá fortíssimo, né? Kyrie Irving, Kevin Durant, esse daí o mais fraquinho é o Kemba Walker Mas também joga demais, né? Bola ao ar, Tim Giannis, Antetou, Compo com a bola Vamos ver, a quadra tá bonita, hein? Ó, Kemba Walker no lance Já, dois pontos e é uma dunk do Giannis Giannis Antetou, Compo, capitão desse time Lebron pra Kawhi Kawhi deu uns passinhos ali pra ajeitar o corpo no arremesso E meteu bola de três Uma curiosidade pra vocês aí, mano Esse foi o All-Star Game que bateu o recorde de bolas convertidas de três pontos Foram 62 bolas de três pontos Você é louco, bola demais, ó, e teve muita dunk também É só bola de três pontos e dunk, não tem arremesso de média distância Nem deve ter mesmo Aí, dunk de lá, dunk de cá Marcação no All-Star Game, a gente sabe que é aquela marcação bem na moralzinha, né? Kemba Walker fazendo o que sabe de melhor Que é rabiscar na frente do marcador, infiltrar e fazer belas bandejas Ei, bela ponte aérea do Stephen Curry para Giannis Ó o Paul George, metendo na cara do Harden É, moleque O jogo foi recheado de bola Olha que passe Ô, louco Quem é que vai marcar o ignorante desse jeito? O único que mete mid-range aí é o Duran Kevin Duran aí que tem bola de três sobrando E esse mid-range dele aí, mano, é imparável, né? Chris Middleton É ele, Chris Middleton Arremessando Dois jogadores de... De... Do Milwaukee? Esse cara joga demais, né? O Jokic Ele deu uma trollada no LeBron Não sei se vai aparecer nesse vídeo Que o LeBron foi pegar um rebote contra ele Aí não pegou Aí o LeBron ficou fora da quadra O que o Jokic fez? Deu a bola na mão do LeBron Tava fora da quadra Então a bola foi dele de qualquer jeito E aí já tá o time em reserva Blake Griffin Kylo Lurie Westbrook Damian Lillard Tá metendo a sua primeira bola aqui De três pontos Já passou Anthony Davis? Não, Paul George Outro dia ele foi pro All-Star? É mesmo, hein? Pra ver Novitsk Olha de longe, hein? Que bolaça Novitsk Comemorando Estar no All-Star Game Na sua provável Última temporada Olha o Andy O Andy errou essa, hein? Barba Barba não erra, né, mano? Tá com arremesso afiado Já há alguns anos Vamos lá Ben Simmons É isso Canhotinha Marreta 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 foi demais, né? Kyrie Irving Deitando Ali no garrafão James Harden Novitsk Mano, tá muito duro, né? Por causa da... Da sua... Do seu corpo desgastado, né? O bichão não consegue se mexer direito Olha o Vucevic aí O Vucevic representando Orlando Magic Fez uma cesta, hein? Esse modo de All-Star Game aí Oh, outra do Dirk Outra do Dirk Esse modo de All-Star Game aí É pura politicagem, né, mano? Você acha que o Vucevic tem condições De ser um All-Star Hoje em dia? Não tem, né? Mas tem que um... Tem que balancear os jogadores De cada franquia O que eu acho uma merda, né? Porque politicagem Não precisa de voto, então E faz a votação lá A galera faz mais de milhões de votos Pra não ir os caras mais votados Olha o Carlton Townsend Que subiu Porradeiro aí O Giannis quase tomou essa... Ei! Ei! Olha esses três... Nossa senhora! Que bo... Essa é sensacional Meu, meu, meu Deus do céu Olha onde pegou essa bola Primeiro que o passe É de maestro Segundo que o Giannis Subiu demais Pra pegar essa bola Sensacional Aí o Kevin Durant A gente tem essa bola De três Merda Ó! Vixe, pegou lá na ponta Do, do, do... Da tabela, mano Você é louco É, Stephen Stephen Curry Quem agora? Dame Dame nada Papai Papai LeBron finalmente Apareceu aqui Nos melhores momentos Tinha aparecido ainda não Blake Griffin Tá com bola de três Opa! Se não tá Kawaii Ponte aérea Pro Papai Quem foi agora? O Bradley Bill O Bradley Bill não meteu Nenhuma bola ainda Aqui no Highlights Olha lá, olha lá Da bola que eu falei Toma essa O QI de basquete Do Jokit, maluco É outra história Chris Middleton Lembrãozão Tava lá fora Depois de não conseguir Pegar o rebote O QI de basquete Falou, não, pode ficar Com a bola aí Só que ele tá fora Então é Bola é do Dele mesmo Westbrook E aí, moleque Quart Vamos ver, vamos ver Já tá 97, 82 Pro time de Anis Terceiro parque Começou agora Oh, oh Dwayne Wade Pro Papai Lebron Revivendo aquela cena No Miami Heat Que tem aquela A melhor foto Da história da NBA Que o Wade Tá fazendo um aviãozinho Já sabendo que o Papai Lebron Não vai falhar E senta a marreta Kirby com a bola Eita porra Linda a bola Na cara do Harden O Harden tá sofrendo O que ele faz Nas temporadas aí De meter bola na cara Opa Quem maior Queria pegar embaixo Em si Pega Ei Ei, na cara Oh Do próprio Veneno É 13 contra 13 Os dois já jogaram Em Oklahoma Usam a mesma camisa Outra do Harden Oh, baby Oh, baby Ben Simmons Olha o Hiller De dar um dia remessa Tá bom Quem é? Clay Thompson Hahaha Da Zona Morta Apontou pro Curry No banco Bradley Bill Meteu bola Finalmente, hein Sai zerado Não dá não Olha isso Olha isso Já vi Empatou Empatou 124 a 124 Pra dois minutos e pouquinho Pra acabar o terceiro quarto Vai o Laurie O jogo sempre começa O que é isso O Dan O Dan Chutando tudo Acertando tudo Bela bandeja Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem vai fazer essa Ben Simmons Pô, nem pra fazer um fade away Ele não sabe arremessar Foi de gancho mesmo Hahaha Essa daí cai, né DeAndre Russell Primeira bola dele Primeira bola dele aqui No nosso vídeo Belo jogo, mano Mano Não tem o que fazer São muitas estrelas aí E também tem a questão de lesão, né Você não pode jogar muito Muito feroz Tomou um toco Muito feroz Por conta Caraca Tá difícil Cair essa bola Já virou Jogo valendo, hein 141 a 139 Ei, moleque Stephen Curry Sexta na cara do Clay Thompson Bela bola DeAndre Ah, que que é isso Que borraça 148 a 145, mano 151 na real Caraca Essa bola aí escorregou no ar, hein Olha o Kawai Mentira Que que é isso, moleque Os caras são muito confiantes, mano Na moral Por isso que eles são all-star Olha o Kawai Tá bom Uh, o Carl Anthony Towns Confirindo ali Até achei que ele Com essa pegada toda Até achei que era o Gianni Só que o Gianni De Antetokounmpo Tá no outro time Ih, passou 158 a 153 Olha o KD Ah, o KD é atiração, mano Kevin Durant é atiração de onda Pra fazer sexta, mano Pontua demais Aê Vamos buscar Confesso pra vocês Que eu tava torcendo Pro time branco Olha aí Metendo na cara Do Embi De Papai Lebrão Ai É A grande verdade é que assim O time do Lebrão é mais forte E Decidiram jogar um pouquinho Outra bola na cara Não, não foi Decidiram jogar um pouquinho E Aí Disparou, né Já tá em nove pontos Na frente O KD Metendo bola Na cara do Curry Já virou pessoal Já tá um joguinho Mais pegado, hein Já não tá aquela putaria De ficar chutando de 3, não E nem Dunk Olha lá Mid-range O Harden com a jogadinha dele, né Que essa daí é padrão Pra garantir a pontuaçãozinha Pro lado dele Olha o Curry Essa Dunk é maravilhosa Pum Faltando 4 segundos Ele mete uma Dunk Maravilhosa 164 a 178 O time do Lebrão ganhou, né Era de se esperar Mesmo que é um time mais forte O KD O KD errou o último arremesso E o Curry Fez uma bandeja de esquerda É isso aí, ó Pause no vídeo Kevin Durant 31 pontos Do lado do Tim Lebrão Tim Giannis Giannis Antetokounmpo 38 pontos Rebotes 12 pro Embiid 9 pro KD Aí tá tirando, hein E assistência 7 pro Ben Simmons E 8 pro Kemba Walker É isso, mano A diferença aí Veio, ó Vamos olhar os quartos ali, ó A pontuação O Tim Giannis Meteu 53 pontos No primeiro quarto Caraca Aí o segundo quarto Foi bem parecido Terceiro quarto Foi onde veio a diferença De volta, né 50 a 36 Quase a diferença inteira E aí no último quarto O Tim Lebrão Decidiu ganhar o jogo, né, mano É isso aí, galera Espero que tenham gostado Desse vídeo All Star Game Aqui pra vocês Os melhores momentos Desse jogo maravilhoso Da temporada de 2019 E é isso, mano Espero que tenham gostado Deixa o like no vídeo Se é novo por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra você ficar por dentro De tudo que acontece aqui No SP Urban Hoops Certo? Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau